Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui também tudo bem, graças a Deus. No vídeo de hoje, você vai poder acompanhar eu fazendo o tratamento de uma fêmea que está levantando o pezinho aqui, me parece ser calo no pezinho. Lembrando que esse tratamento funciona tanto para calo como fungo e ácaro, beleza? Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero pedir para você que já conhece o meu trabalho, já confia no nosso conteúdo, é deixar o teu like, que é para você não se esquecer. E se você é novo por aqui, muito obrigada pela tua presença e eu convido você a se inscrever no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e olha, vai ser um prazer ter vocês aqui conosco. Então, vamos acompanhar lá? Vamos comigo? Então vem comigo, entrando que seja meu convidado. Calma! Pessoal, já pegamos nossas alvas aqui e vocês vão poder estar acompanhando aí, né, todo o processo, né? Essa aqui é uma canara cinza, pessoal, né? E ela reproduziu ano passado, tirei bastante filhotes dela, olha que canara linda, né? Deixa eu mostrar para vocês ver, ó, né, bem azul e ela está com problema na patinha aqui, né? E vocês vão poder acompanhar. Olha aí, pessoal, quer ver? Ó, não é na junta, tá, pessoal? Não é na juntinha, tá? Mostrando para vocês aí, ó, tá? É o quê? Na pata aqui, quer ver? Ó, mostra pra você. Abre o pezinho, filha? Abre o pezinho pra nós, ó, tá vendo aí? Ó, tenta mostrar aqui, focar melhor. Deixa eu ver se foca. Ó. Então, calinho mesmo, pessoal, um calo mesmo e a gente vai poder tratar ela agora, tá? Muito bonita, fêmea. Olha aí. Eita, Glória! Vamos lá para o tratamento, pessoal, vamos lá. Pessoal, primeira coisa, a gente vai lavar o pezinho dela, tá? E eu vou lavar em água morna, tá? Com vinagre de maçã, tá? Então, aqui é água morninha com vinagre de maçã. Por quê? A água morna, pessoal, acaba delatando, né, o pezinho, amolecendo também qualquer impureza que tem ali, né? Então, a gente vai estar lavando, fazendo massagem no pezinho, tá vendo? Eu vou lavar os dois pezinhos, ó. Um pé de bebê, né, Glória? Vixe, Glória, hein? Vou usar um papelzinho aqui. Papel toalha para secar. Então, olha, tem uma manchinha ali, ó, né? Tá meio vermelhinha, então, olha aí que tá machucando. Por quê? O ácaro, ele entra por debaixo da pele e vai criando essa franja aqui, ó, né? Não é fungo, é ácaro, tá? Que cria essa franja. Isso, pessoal, pode ter por causa da idade também, né? É uma canária aí da Anilha Verde, deve ser 2019, né? Ou 2020, né? Eu não lembro certinho, né? Então, o que que eu vou usar para tratar essa canária? Essa pomada aqui, tá? É um creme dermatológico. E ela tem aí, pessoal, deixa eu mostrar para vocês, ó. É cetoconazol mais diplopiapionato de betamortazana, acho que é isso, né? E sulfato de neumicina. Ou seja, pessoal, é um produto dermatológico para combater fungo, né? Bactérias e também, pessoal, micose, tá? E ela tem, se eu não me engano, a auto cicatrizante, tá? Foi o que o rapaz me falou lá. E a gente vai estar passando aqui, ó. E não é só passar assim e deixar, não, pessoal. O canário pode estar comendo isso aqui. A gente vai fazer massagem aqui até isso aqui sumir. E fica só, né? Porque às vezes você põe assim e deixa, o canário acaba comendo. Isso aqui pode ser tóxico para a sua ave, né? Então, é... Eu não vou estar deixando todo lambuzado assim. Depois vocês vão ver que eu vou tirar o excesso, tá? É só você ir fazendo. A temperatura da tua mão, ela vai esquentando. E ela vai diluindo, tá? Então, tem que fazer a massaginha com carinho, né? Ó. Tá um carocinho, uma pelota, né, pessoal? Esse aqui é causado muitas vezes por ácaro, tá? Ó. O ácaro entra por debaixo da pele e vai criando, né? Então, pessoal, na hora que for passar a pomada assim, não deixa tudo lambuzado assim não, tá? Por quê? Você pode passar, mas depois tira o excesso. O canário pode estar bicando isso aqui. E realmente pode ser tóxico para a ave, né? Então, isso que é feito para passar. Só você ter o capricho de você ir passando, passando, passando a mão, até ir sumindo, sabe? Vai tirando o excesso, né? Porque o que já vai fazer efeito, pessoal, já está ali na pele da ave, né? Não precisa você estar deixando aquele monte de pomada. Então, eu vou tirar o excesso, sim, tá? Eu gosto sempre de passar a noite, né? Porque o canário não vai ficar bicando, né? Mas se você quiser passar durante o dia, passa também. É só você ter o capricho de pegar um papelzinho assim depois. Já está com a pomada, viu? Só ter o capricho de passar a pomada assim, ó, e fazer isso aqui, ó. 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 Tira o excesso, tá? Ó. Excesso da unha, ó. Pezinho está com a pomada e não está com excesso para o canário ficar aí debicando, né? Comendo, né? Então, pode fazer mal. Assim não, ó, para você ver. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu focar aqui para vocês verem. Ó. Ficou com a pomada, mas não ficou com o excesso no pé, na patinha, tá vendo? Não deixa com o excesso, pessoal, se você for passar durante o dia aí, tá? Ó. Tá vendo? E vocês vão poder acompanhar. Vou voltar ela lá, né? Eu não gosto que ela passe muito na mão aqui. Não vou passar nos dois pezinhos. Pode ser um calo, né? Pelo jeito que tem um calo, pode ser ataque de ácaro também, né? E, pessoal, olha aí que maravilha. Não ficou excesso de pomada, tá? Passada a pomada e sem excesso para o canário ficar aí comendo, debicando, né? Beleza? Olha aí que canário linda, né, minha vida? Papai, cuida de mim, né? Coisa linda, viu? É isso aí, pessoal. Vamos voltar ela lá. E daí, pessoal, eu vou passar a pomada e eu vou observando. Então, eu passo, não é todo dia que passo. Eu passo aí, daqui uns dois, três dias eu passo de novo. E eu vou fazendo tratamento até sumir isso aqui, ó. Tá? Beleza? Vamos voltar ela lá? Vamos lá, então. Dá tchau pro pessoal aí. Coisa mais linda, viu? Ha, ha, ha. Vamos soltar, então? Eita. É, Vier. Vamos lá soltar, porque... Pessoal, então é isso aí. Muito obrigada a vocês. Ficou até o final do vídeo. Espero ter te ajudado. Ó, creme dematológico. Ó, composição. Cetoconazol mais diplopionato de betametarzona mais sulfato de neomicina, tá? Beleza? Muito boa pomada, tá? Beleza? É um creme dermatológico que tem combate à bactéria. Lembrando que esse é um caso isolado aqui no meu canaril, né? Se tá acontecendo muito isso dentro do seu canaril, é bom que você observe a questão dos teus puleiros, tá bom? Beleza? Aqui eu uso os puleiros de plástico, né? Uso a italiano e só essa canária que apresentou esse pobre amigo, tá bom? Eu espero ter te ajudado. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like, compartilha com os teus amigos e com aqueles que gostam de criar bem as suas aves, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.